Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu venho aqui com a aula 2 dos números inteiros. É importante que você assista a aula número 1 para dar sequência nessa aula aqui, para você não ficar meio perdido. Mas se você está querendo estudar só esse foco aqui, pegar só a comparação de números inteiros, então eu estou bem fazendo isso, tá? Comparando números inteiros. Como assim, Prô? Exatamente. Os números inteiros, ele é muito cheio de novidades. Como assim? Sim, ele trouxe os números negativos que os naturais não tinham, né? Ele tem os subconjuntos também. Bom, mas para saber quem é maior que quem nos números inteiros, eu tenho que tomar um pouquinho de cautela, um pouquinho de cuidado, porque quando ele for positivo, o nosso dia a dia você já está acostumado. Quando ele for negativo, às vezes você fica confuso e pode errar de bobeira. Então, vamos ver com bastante calma e aí nós vamos resolver alguns exercícios, tá bom? Mas antes disso, já não se esqueça de inscrever no canal e fazer parte do meu grupo de estudo e a gente arrasar aí na matemática, tá bom? Só quero nota 10, vamos lá. Bom, comparando os números inteiros, nós temos o seguinte. Nós temos números positivos, negativos e o zero. Que zero é neutro. Zero é neutro e nem é positivo e nem é negativo. Então, eu coloquei ele aqui, ó. Todo número positivo, ele é maior do que zero e ele é maior do que os negativos. Então, é positivo, vai ser sempre maior, tá? E eu vou mostrar uma ideia da dívida que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Agora, quando vocês trabalham com os negativos, tomam um pouco de cuidado, porque ele dá uma enganadinha na gente, olha só. Ele, quanto mais distante do zero, o número vai aumentando, mas sendo negativo, ele vai diminuindo. Quanto mais distante ele for do meu zero, ele vai diminuindo, tá? Embora o número que vai acompanhar esse sinal está aumentando, mas ele está distanciando do zero, ele está diminuindo, tá bom? Porque o número negativo, ele é menor do que zero. Olha que bacana. Eu fiz alguns exemplos aqui e eu gostaria até de mostrar para vocês, usando a ideia da dívida. Como eu falei no vídeo da aula 1, quando eu tenho um número positivo, algo que eu tenho, que eu tenho de crédito, tá? Pensando no dinheiro. Eu sempre uso essa ideia do dinheiro, porque dinheiro, todo mundo mexe. Mesmo que seja com dívida, para pagar alguma coisa, mas você tem contato com esse dinheiro. Então, para você saber quem é maior que quem, primeiro a gente tem que conhecer o símbolo de maior ou menor. Esse é o símbolo de maior ou menor. É uma setinha? Não, ele é um símbolo de maior ou menor. Esse lado aberto vai indicar quem for o maior, tá? Então, eu sempre vou deixar o lado aberto para quem eu encontrar e achar que for o maior. O lado fechadinho vai ficar indicando o menor, tá bom? Então, eu vou usar aqui. Ele pode virar para cá, para lá, para a direita, para a esquerda, de qualquer maneira. Sempre deixando o lado que for aberto, a boca do jacaré, tem que ficar aberto para o número que for maior. Então, vamos ver aqui nessa situação. 5 positivo e menos 6, 6 negativo. Como eu já disse, todo número positivo é maior do que 0. Na situação do dinheiro, fica fácil de você entender. Olha só, eu tenho 5. É melhor eu ter 5 ou é melhor eu ficar devendo 6? Muito melhor eu ter 5, né? Então, maior é os positivos. É melhor eu ter 5 do que dever 6. Aqui eu tenho mais 10 e tenho mais 2. Esse aqui não muda do nosso usual, que é os números naturais. É melhor eu ter 10 do que eu ter 2. Então, sempre põe o lado aberto, o maior, para o que for melhor para mim. Menos 1 e menos 6. Aqui que fica mais confuso. Menos 1, ele está mais perto do 0. O menos 6 está mais distante do 0. Significa que o menos 6, ele é menor. Ah, mas vai ser difícil de eu entender isso e de eu lembrar disso na prova. Por isso que eu digo, pensa no dinheiro. Eu devo 1. O que é melhor para mim? Ficar devendo 1 ou eu ficar devendo 6? Epa, eu prefiro ficar devendo 1, né? A dívida é menor. Então, 1 é maior. Ele é melhor para mim, então ele é maior. Tudo bem? Menos 10 e mais 10. Pro são os mesmos números, mas eles possuem sinais diferentes. E se isso ocorre, eles já são números diferentes. Eles são opostos aqui, que eu vou fazer um vídeo explicando os opostos. Esse número menos 10, ele é uma dívida. E esse daqui é algo que você tem. Então, é melhor ter 10 ou dever 10? Opa, é melhor ter 10, né? Todo número positivo é maior que os negativos. 0 e menos 6. Todo número negativo é menor que 0 e que positivo. Tudo bem. Não lembrou essa regrinha? Pro é melhor não ter nada ou ficar devendo 6? Ah, melhor não ter nada, né, gente? Põe aberto para o 0. Eu tenho 6 e não tenho nada. O que é melhor para mim? Melhor eu ter 6. Todo positivo é maior que 0 e que negativo. Agora aqui. Eu tenho 20, mas eu devo 100. Mesmo que o número 100 é muito maior do que o 20, mas ele é negativo. E se ele é negativo, o que eu tenho que pensar? É uma dívida. Então, todo positivo é maior. Eu tenho 20, é melhor do que dever 100. Eu tenho uma dívida de 70 e um dinheiro no bolso de 70, é melhor ter o dinheiro. Todo positivo é maior do que negativo. Menos 30 é algo negativo, eu estou devendo. Ou não ter 0, o que é melhor? Ou não ter nada, o que é melhor? É melhor não ter nada do que ficar devendo 30, não é mesmo? E aqui, eu devo 40 e devo 60. O que é melhor para mim? Ah, eu prefiro ficar devendo 40. Exatamente. 40 é maior. Ele está mais próximo do 0 em relação ao menos 60. É, vai achando que os números inteiros vão ter os seus segredinhos, tá? Mas ele é maravilhoso e eu acredito que vocês conseguiram compreender com essa videoaula, não é mesmo? Mas essa aqui é só a aula número 2. Eu estou fazendo ela por várias etapas porque ela é muito importante. Por isso, já dá sequência no vídeo, procura aí a aula número 3 dos números inteiros e bora arrasar na matemática, hein? Um beijão e até a próxima!